do Messi, limpou do jeito que ele quis, já vou costurando, vou passando por aqui, tira um, tira dois, e bateu, colaborou o goleirão, e a jogada incrível também do Los Elcios, e o Messi passou por um, por dois, por três, por quatro, e pimba, fundo do gol, um pra Argentina, zero Nicaragua, Messi, número dez, por outro.